Infelizmente, é sempre o mesmo assunto Fome, droga, inveja, defunto O truta, o cara que corre lado a lado com você no crime Na desconfiança, na divisão do dinheiro Te mata, sem peso na consciência A mina que te beija, diz que te ama Te leva pra escama, pros caras subir teu gás Aí já era É triste, ver a lágrima no rosto da dona Maria Parece filme, mas a cena é real Sem corte, sobrevive o mais forte A guerra aqui, não acaba Praia Grande, Vila Sônia Infelizmente, quebrada macabra Praia Grande, 16 horas Presença confirmada, Sarau das Oscars E aí E aí E aí